Sexta-feira foi atípica em Andradas. Por volta das 5 horas, a Polícia Militar já fechou as ruas em volta à Prefeitura, em volta à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú. Existia a suspeita que uma pessoa estaria em cima da agência bancária, em cima do telhado, tentando entrar em uma das agências. E isso foi confirmado no decorrer da operação. Essa operação foi das 5 da manhã até as 9. Vamos conversar com o Tenente Luciano, que comandou toda essa operação. Tenente, como foi esse trabalho da polícia? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Por volta das 5 horas da manhã, 190 recebeu a ligação da central de monitoramento do banco, falando que tinha um cidadão possivelmente dentro da agência. De imediato a viatura já estava próxima, deslocou para o local e deparou com esse cidadão no telhado da agência bancária. Depois disso aí foi feito o cerco, em toda a quadra aqui das agências, de Andradas. E depois de muito custo, de muita varredura, inclusive com o apoio de sacar o apoio do helicóptero, da polícia civil com drone, da guarda municipal. Todos imbuídos aí, no final a gente conseguiu prender o cidadão. Uma operação complexa, né? Contou com o apoio do helicóptero, polícia civil usou drone, ou seja, todo um aparato policial, né? Sim, foi usado um aparato interessante nessa operação. Inclusive o cidadão tentou se matar aí de pendurado na marquise aí do banco. Foi uma operação complexa, mas que no final deu tudo certo. Mostrou também o preparo dos policiais para esse tipo de ação, né, Tenente? Sim, a gente estava imbuído desde o início, né, nos estímulos. Foi cada metro quadrado em cima da agência, embaixo da agência, lateral da agência, a gente verificou. E no último metro quadrado ele estava lá escondido. Tenente, é um conhecido da polícia? Tem várias passagens para esse tipo de crime. É suspeito ter praticado outros crimes também em agências bancárias. Está sendo verificado isso aí através de inquérito. E é mais um aí que a gente tira especulação. Tenente, obrigado. A matéria completa você acompanha às 19h no Telejornal Integração. Tchau.